Salve, salve pessoal, um prazer imenso estar com vocês. Eu sou Roberto, biomédico, profissional de laboratório há mais de 25 anos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a rotina laboratorial, como a gente sempre brinca, laboratório nada mais é que rotina. Todo santo dia você tem um check list, uma série de procedimentos que você deve seguir para fazer o seu produto final, para fazer o seu resultado. Laboratório, dentro da área da saúde, ele trabalha como apoio diagnóstico, ela funciona como aquele elemento que vai ajudar e auxiliar no diagnóstico, de maneira que ele vai mostrar o resultado de dosagens químicas do paciente, saber a orientação melhor com relação às medicações, enfim, se estão funcionando ou não. É esse o trabalho do laboratório em si. Mas por trás disso tudo, existe uma série de situações que a gente precisa sempre avaliar. Laboratório não é você pegar um tubinho de ensaio, enfiar dentro de um aparelho e fazer os seus testes. Pelo contrário, existe uma série série de situações que você precisa ao longo do seu dia verificar. Então a gente, ao chegar no laboratório, nós vamos ligar todas as máquinas, verificar as questões de reagentes, verificar as questões de água que você está utilizando, se essa água está dentro das normas técnicas, se os seus reagentes estão dentro das normas técnicas. Como é que você faz isso? Você faz todo o processo, limpeza das máquinas primeiro, a validação de calibração, validação dos controles de qualidade, que nada mais são que amostras conhecidas, que você dosa na sua máquina diariamente e ela vai plotando isso em gráfico, e aí vai possibilitar para você análise de tendência, análise de desvio padrão, enfim, para saber, ó, essa máquina está apta a fazer os testes, os reagentes estão ok, os controles estão ok, então opa, a máquina está liberada para fazer o processo, para fazer os seus exames, tá certo? Basicamente funciona assim dentro do laboratório em todas as máquinas. Ele tem 10 máquinas de laboratório, as 10 máquinas funcionam da mesma maneira. Todo santo dia são esses os processos que você precisa seguir até fazer o produto final, que é o seu resultado, tá certo? E quando a gente faz esses testes, tudo nele é padronizado, então a gente fala assim, ah, os valores de glicemia, de colesterol, valores de referência, né, eles são todos padronizados, e os controles de qualidade também são. A gente compra esses controles de qualidade, analisa eles diariamente, e aí nós vamos, através da lotagem desses resultados em software, né, inclusive os próprios aparelhos fazem isso, vai fazer essa validação para a gente, tá certo? E os valores de referência, que muitos são padronizados, outros não, a gente já salientou aqui que em muitas situações eles precisam ser avaliados individualmente. Cada pessoa tem um valor de referência específico para ela, em uma série de analíticos, tá certo que existem aqueles que já se preconizou, já entrou em convenção no mundo todo, que por exemplo o valor de glicemia, ele tá alterado quando ele tá entre acima de 110, quando ele tá entre 100 e 110, o limítrofe que a gente fala. São situações que já tem convenção, já se convencionou aquilo, mas mesmo diante dessas situações, a gente precisa analisar o indivíduo, a evolução dele, o que a gente já vem caminhando para um negócio chamado laudo evolutivo. Então, ao longo do tempo você vai olhar o resultado teu lá e muitas vezes, nem o valor de referência você vai usar, você vai usar os seus valores anteriores de resultado, para saber em qual situação daquele, opa, houve um incremento aqui, houve uma alteração, essa alteração é medicamentosa, é fisiológica, é patológica, aí em cima disso o médico toma a decisão dela. Então, você entendeu como é que funciona o laboratório. A gente não é só colocar os valores de referência, colocar o laudo ali, o valor que deu e aí qualquer profissional da saúde que vai se habilitar a ler o laudo, ele vai olhar o valor que deu e o valor de referência. Não, muitas vezes não é só isso. Muitas vezes, e deve ser assim, ele deve analisar o contexto como um todo, olhar para o teu paciente, olhar a clínica dele, olhar a evolução daquele analito em específico para cada pacientezinho, para cada um tem uma análise específica. É lógico que quando nós falamos de infecções, de doenças infecciosas, o positivo e o negativo já suplanta, mas o acompanhamento da evolução dele, a triagem, a quantidade de vírus que tem, a quantidade de vírus que não está, está cedendo ao tratamento, não está, isso são todas informações que o laboratório vai fornecendo. Percebe como nós trabalhamos? Nós trabalhamos com o acompanhamento, a complementação diagnóstica e auxiliando o médico na conduta terapêutica dele, está certo? É isso que a gente faz. A gente não vai aqui já fazer o teste do paciente, medicar e já dar remédio para ele, como em algumas situações estão preconizando aí. Existem várias leis que estão sendo querendo ser aprovadas para justamente tirar tanto a parte analítica, como também tirar a parte clínica, trazendo aí a desculpa de, ah, nós vamos popularizar isso, vamos levar medicina aos mais confins do Brasil e tal. Pode até ser que seja feito assim, mas sem nenhum controle ainda, precisa tomar cuidado com isso e tirar um pouco a medicina de refém de laboratório farmacêutico, está certo? Então, essa questão laboratório farmacêutico é uma disputa muito grande aí e a medicina não pode trabalhar com um garfo no pescoço com relação a, ah, é esse remédio que tem que dar, é isso que tem que fazer. Não é só assim não, existem uma série de outras análises que precisam ser feitas. E o laboratório de análises clínicas, ele trabalha de maneira complementar, está certo? Ele ajuda, ele auxilia, ele mostra, às vezes, uma decisão clínica que caminho deve seguir, está certo? É essa a nossa, o nosso preceito. Então, cuidado com avaliar o valor de referência, principalmente quando você faz exame sem solicitação. Você chega em um laboratório, ah, eu quero fazer um ácido lúrico, eu quero fazer um exame de PSA e através dele toma conduta de ir ou não ao médico, está certo? Principalmente agora no novembro azul que passou, né? Então, o sujeito veio e fez um PSA, deu 2,98, deu 3,15, ah, está dentro dos valores de referência, mas para aquele sujeito de repente que tinha um anterior de 0,17, 0,83, aquele ali já não é mais um valor adequado, está certo? Então, ele precisa, sim, ter um médico que assiste ele ao longo do tempo, está certo? Um médico de confiança dele e ter também um laboratório de referência que ele confia que ele pode fazer os seus testes, está certo? Esse é o recadinho para o dia de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.